Eles são, sem dúvidas, um dos maiores cases de sucesso do futebol europeu nessa temporada. Um time pequeno, que tem o estádio acanhado, para se ter uma noção, o menor da primeira divisão da Espanha, com um orçamento modesto, mas um time guerreiro, muito bem montado e com um nível tático absurdo. Estamos falando do líder do campeonato espanhol, sim, à frente dos gigantes Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e companhia, e fazendo uma temporada fantástica. Nós estamos falando do Girona, meus amigos. Lar de brasileiros como o Ian Couto, que frequentou a seleção recentemente, e o Savinho, ex-Atlético Mineiro, que também joga por lá. E hoje, a nossa meta é fazer com que o Girona não seja um cavalo paraguayo, não seja um time que apenas teve um momento, mas que consiga se manter brigando e que consiga, finalmente, se tornar um time bastante competitivo no cenário nacional e internacional. É por isso que estamos aqui para o Reconstruindo Girona. Bem, amigos, e antes eu quero dar um recadinho para você que gosta de fazer aquelas betzinhas para se divertir, para mandar os prints para os amigos fazendo hora, brincando com a galera, para conferir o patrocinador do vídeo de hoje. Para maiores de 18 anos, claro, estou falando da Parimet, a casa de apostas com as melhores odds do Brasil, velho. Patrocinadores do Chelsea, do Botafogo, do Brasileirão e de vários outros times e ligas. A Parimet tem uma parceria com a gente que fazendo o teu cadastro, usando o meu link que está na descrição, e o meu cupom BOLS, você dobra o seu primeiro depósito por lá. Isso aí, se botar 50 vai para 100, 100 vai para 200 e por aí vai, você dobra ele em bônus, que ajuda demais aí a obter melhores resultados. O site da Parimet é super completo, vocês estão vendo aqui que a gente tem praticamente todos os principais esportes e tem todos os campeonatos de futebol também, se você estiver interessado, por exemplo, tá? Nacionais aqui do Brasil, estadual, Brasileirão, Copa, como também internacionais. Tem Premier League, tem Libertadores, tem La Liga, tem Champions, tem tudo que você quiser. Vou usar como exemplo aqui um jogo de Premier League, a gente já tem aqui a lista dos próximos jogos e pode comparar que as odds na Parimet geralmente são melhores do que das outras casas, tá? Se você quiser fazer, por exemplo, uma múltipla, você pode ir marcando aqui vários, mas eu vou usar como exemplo esse, Burnmouth e Liverpool. Cliquei aqui no jogo, já abre as opções, a gente tem vários mercados, tá? Escanteios, combo, gols, cartão, pênalti, falta cometida, mano, é completasso. Vou vir no simples aqui no livre, clicou, coloca aqui o valor que você quer, por exemplo, uns 30 aqui e pronto, rápido e fácil, só clicar em fazer a aposta. Se quiser depositar, é só vir aqui no canto alto que tem a opção de depósito, pode fazer da melhor forma que ficar pra você, tá? E pra sacar também é super fácil. Não esquece de entrar pelo link que tá na descrição, que você vai tá me ajudando e vai ter o seu primeiro depósito dobrado também. Aí você bota o meu cupom, BOLS, na hora que você fizer o cadastro. E claro, se for apostar, vai só pra se divertir, só pra brincar, não vai nessa de querer ficar rico só pela resenha. Para e mede, confere aí que eu recomendo. E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área. Eu sou o Oziel, seja bem-vindo a um Reconstruindo, que eu queria muito fazer e vocês pediram muito, porque é um dos times do momento, né, meus amigos? Estamos falando do Girona, do técnico Sancho Munhoz, que é um time que vem encaixado, jogando muito e rivalizando com os gigantes. Mas quando a gente vem no elenco, a gente nota que realmente não é um time tão estrelado, velho. O Tsagankov, que é um ucraniano muito bom de bola, é o melhor do time. Aí a gente tem aqui o Arnal Martins, que é lateral de seleção, muito bom também. E o Aleix Garcia, que é um jogador conhecido também. São os três melhores ali. Aí a gente tem nomes como o Ganzaniga, temos o Herrera aqui também, o Stuane, veteranaço aí. O Blind também, bastante veterano. E alguns outros nomes ali, como o Eric Garcia, que é formado no Bassa. Mas assim, cara, o Portu também é um jogador que já teve aí uma influência maior, mas é um time bem limitado. Vou ficar de olho nesses nomes aqui também, né, do Yancoto, que eu citei para vocês, e do Sábio, que são jogadores jovens, né? Mas, cara, além da gente ter um time limitado aqui no papel, seu orçamento é ainda mais. Apenas 12 milhões de euros. Só que as expectativas são baixas, assim. Terminar no meio de tabela, chegar às oitavas da Copa. Baixas, comparado ao que o time está fazendo na vida real hoje líder. Então o nosso desafio será grande. A gente vai tentar pegar esse time que vocês estão vendo aí na tela, que é um time bem limitado a princípio, e vamos ver se eles conseguem jogar o que esse time está jogando na vida real, que já seria um bom começo. Para isso, a gente vai ter que ir às compras. Mas como a gente tem pouca grana, primeiro a gente teve que vender alguns jogadores para fazer um dinheirinho. Então a gente teve aqui vendas do Quebeto, do Romero, do Portu e do Espinoza, além do Garcia. Nosso orçamento foi a 24 milhões. E assim, mais do que nunca, a gente tem que gastar com muita sabedoria, meus amigos. E o escolhido para vir para o nosso time como primeira contratação foi o Curtis Jones, que é um jogador que atua no Liverpool. É uma joia lá do Liverpool, que não tem tanto espaço assim no time principal, porque o time é muito estrelado, né, principalmente no meio-campo. Mas que aceitou o desafio de vir jogar aqui à La Liga e ser uma peça mais importante dentro do nosso elenco. Eles vêm para ser titular ali, compor o nosso meio de campo. Vale lembrar a vocês que a gente paga 17 milhões, mas é um jogador jovem, de 23 anos ali, e é um jogador que ele vai se adaptar bem ao nosso estilo de jogo. O Girona aqui tem um estilo parecido até com o do Liverpool. É um estilo de perde-pressiona, é um time que sabe sair muito bem em toques de velocidade. É um time muito bom taticamente. Então ele vai se sentir em casa e o time da gente já está armado nesse estilo também. E agora com o Curtis Jones no meio-campo, mano. A gente não tem muito dinheiro para fazer mais coisas, tá? Então basicamente vai ser essa contratação que a gente vai fazer. E a verdade, galera, é que esse time, mano, ele não é um time para ser líder de uma La Liga, né, cara? Obviamente. Está surpreendendo muito na vida real. Mas vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui nesse nosso reconstruindo na primeira parte. Acho que a gente tem condições de tentar pelo menos ficar ali entre os primeiros. Ou brigar, né? A tendência é tentar brigar pelo menos. Vamos ver se esse Girona no FIFA consegue chegar perto do que é o Girona na vida real. Porque está surpreendendo. E muito bem, meus amigos. A gente chega ao meio da temporada. E não dá para dizer que o Girona está mal, não. Apesar de não ter conseguido chegar no mesmo nível que está na vida real, né? Nós temos o time, por enquanto, na quinta colocação de La Liga. Com 37 pontos e a 4 pontos do líder Atlético de Madrid. É até uma qualificação muito boa, tá? Para dizer para vocês, a gente está atrás apenas de times com investimentos muito maiores. A gente teve, inclusive, uma janela de transferências extremamente movimentada. Com a venda do experiente David Lopes aqui de 35 anos. Que foi para o Dortmund por 4 milhões. O ótimo Martin, meio campo ali da gente. A gente teve que vender para fazer caixa por 10 milhões. E tivemos também Villa vendido por 4 milhões. Blind vendido por 2 milhões. A gente tem que fazer muitas vendas e o caixa aumenta pouco, né? Porque a gente não tem um time tão valorizado. Vamos a 23. Por isso, a gente tem que ser, mais uma vez, extremamente eficiente nas contratações. E a gente vai trazer mais um reforço para o time. Dessa vez, um nome para a nossa defesa. Já que o nosso zagueiro foi vendido e já estava mais velho. Estou falando do Vivian. Que vem diretamente de outro time aqui, espanhol. Do Atlético e Bilbao. E é um zagueiro muito bom. Bem seguro. É um zagueiro que tem potencial de evolução. E eu acho que esse modelo de investimento, onde a gente traz poucos jogadores, mas que tem condições de evoluir e que já podem chegar para ser titular, é o ideal nesse momento para o nosso time desenvolver o quanto antes. Para contar com um zagueiro desse calibre, a gente teve que desembolsar uma graninha alta. Foram 21 milhões e 600 e ainda foi um jogador ali em troca. Mas a gente garante uma contratação de um cara de 25 anos, que tem como evoluir bem e vai ser uma ótima dupla com o Eric Garcia. E um adendo, um detalhe. Eu vi que vocês pediram muito para a gente fazer um reconstruindo no Bilbao, que é o time aí do Vivian. Vai rolar aí cedo ou tarde, a gente vai ter. A gente vai usar assim a regrinha que a gente tem por lá, né? Que é só contratar jogadores básicos. Eu vou ver como eu vou fazer isso, porque no FIFA não dá para filtrar, né? Não é necessariamente espanhol, mas vai ter. Aos pouquinhos, então, a gente vai melhorando o time. Já chega o Vivian aqui para a nossa linha defensiva e o nosso time vai ficando mais arrumadinho. A gente também tem bastante evolução aqui, tá? No meio de campo, principalmente. O Stuani, que é o mais velho, está perdendo o over. Mas, na média, o nosso time está melhorando consideravelmente. Então, dessa forma, a gente vai para a reta final da primeira temporada. Com o Girona, que está melhorando, né? Mas vamos ver se vai ser o suficiente para nos manter entre os líderes e tentar, quem sabe, buscar aí um G4, pelo menos. Bem, a gente chega no final dessa temporada, com direito à aposentadoria do nosso goleiro aí, o Juan Carlos. E um Girona que fez uma boa campanha, inclusive emplacando ali o Tsagankov na lista de melhores jogadores da La Liga. Só que, como já era de se esperar, né, meus amigos? No FIFA, o Girona não consegue manter esse ritmo. E acaba apenas na sexta colocação da La Liga, sem conseguir brigar por título, tá? O Barcelona deu uma deslanchada junto com o Real Madrid ali, para variar, e foi o grande campeão. Realmente, segundo jogo, não dá para o Girona ganhar, pelo menos nessa temporada, e passa longe de ganhar uma La Liga. Realmente, é um desafio muito grande no jogo, né, mano? Por isso que está todo mundo impressionado com o que eles estão fazendo na vida real. Já na Copa, a gente conseguiu passar ali na primeira fase contra o Eudense ali nos pênaltis, e nas oitavas a gente acaba caindo também nos pênaltis para o Raio Valecano. Só que eu vou falar para vocês, se a gente for olhar, como eu disse, né, o tamanho do investimento do clube, nós vamos jogar aí pelo menos uma conferência, né, talvez na Europa League, dependendo de como sejam aí resultados de outras competições. Então, cara, a gente vai disputar uma competição europeia, a gente termina em top 6 campeonato, e a gente tem um time com investimentos, né, com alguns jogadores que chegaram, que está em evolução. Acho que a gente teve uma primeira temporada boa, apesar de não ter sido campeão, ou não ter brigado por título, mas a gente teve uma primeira temporada satisfatória, na minha visão. Tivemos o Tsagan Kov ali na lista de artilharia, com 17 em nono, e o Stoane com 14 também ali. E nas assistências, o Garcia com 8 passes junto com o Tsagan Kov esteve por lá. Esse Garcia aqui é um meio campo excelente, hein, está aqui com 83 de over, é o nosso terceiro, tem 27 anos, um jogador que eu não conhecia tanto, e que realmente está desenvolvendo bem. Ele ganhou 3 na temporada, vai mostrando ser muito útil. Além dele, a gente tem aqui o Martínez, que é um lateral absurdo espanhol, lateral direito aqui, que está evoluindo muito rápido, ele já chegou em 84, e o Tsagan Kov com 85. Ainda temos, além deles, acima dos 80 de overall, né, o Vivian, o Kurti Jones, o Guterres e o Herrera. Ou seja, o time subiu de patamar claramente nessa temporada, e teve como principal nome o Tsagan Kov, muito bom jogador, 17 gols. Depois o Stoane com 16 no auge dos seus 38 fucking anos aí. E o Kurti Jones com 11 gols marcados, foram os grandes destaques. Já nas assistências, o Garcia com você tem que foi muito bem, né, Tsagan Kov, e depois o nosso lateral, junto com o Kurti Jones e o Stoane. O time está girando em torno desse quinteto aqui, mais ou menos ali, ofensivamente, né, cara, são os que estão se destacando mais. Vamos ver, então, depois de uma primeira temporada, como eu disse, na média, ok, satisfatória, gostei. Vamos para a segunda temporada aí, a gente já começa a pensar em investimentos maiores. Principalmente porque com a classificação para a competição europeia e terminando em sexto, olha aí, caixa da gente aumenta exponencialmente, a gente vai a 81 milhões de orçamento. Mas lógico que as nossas expectativas também aumentaram um pouco, se bem que ainda estão muito, eu diria que conservadoras, né, velho, ó. Tentar se classificar para uma competição europeia, beleza, chegar nas oitavas da Copa também é algo bem tranquilo. E aí, chegar a semifinal da Europa League já é um pouco mais puxado. Para a gente conseguir contratar ainda melhor, nós vamos fazer mais algumas vendas, porque o time da gente não pode se dar ao luxo de guardar jogadores com valor de mercado alto que não jogam, né, Stoane sai para o River Plate aí, foi muito importante na primeira temporada, mas a idade está sendo implacável para o Uruguaio, mano, saiu por quase 4,500. Ganzaniga, mesmo caso, tá, sai para a Fiorentina por 5,500, com seus 33 anos ali. E a gente tem o Sávio também, esse daqui foi pego de surpresa porque pagaram a multa dele, não teve muito o que fazer, ele queria sair porque não vinha sendo titular absoluto e sai para o Spezia da Itália. Nosso orçamento crava nos 100 milhões de euros. Se parar para pensar, é quase 8 vezes o orçamento da temporada passada, né, olha como uma temporada de alto nível faz o time alavancar. Nós temos a primeira contratação para o time, nós vamos trazer aí um novo goleiro. Basicamente, a gente teve duas posições que saíram jogadores que eram bons, né, mas que eram mais velhos, foram o nosso goleiro e o nosso ataque, né, nosso atacante. Bem, o goleiro chegou, Chevalier, diretamente do futebol francês, vem para o nosso time e será o novo guarda-redes do Rirona, meus amigos. Nós temos um goleiro francês chegando aí de muito potencial, tá, um goleiro que é reconhecido como o futuro da seleção francesa aí, muita gente acha. Jogador do Lille, custando 25 milhões de euros. Investimento em um alto, né, mais para o nível dele e pela idade de apenas 23, né, acho que tem tudo para ser um investimento que vai dar muito retorno. Mas ele não está sozinho porque temos a chegada também do novo atacante. E aí a gente vai trazer um jogador do outro time que eu diria que é a grande sensação da Europa, né, velho. Inclusive a gente já fez reconstruindo por lá também. Estamos fechando com o atacante do Bayer Leverkusen, cara. Estou falando do Lozek, que é um jogador de muita qualidade, só que o Bayer Leverkusen tem muito jogador na posição dele. E aí acaba ele que ele fica meio de lado, né, apesar de ter muita qualidade técnica. Por isso a gente vai aproveitar e vai oferecer para ele a oportunidade de vencer o camisa 10 e ser titular absoluto do nosso ataque. Vem para ser aí o cara lá na frente, mano. Um jogador que tem uma característica de ser muito técnico, bom finalizador, mas muito driblador também. E muito caro também, dá para dizer, né. 36 milhas, mano, é o que a gente paga no Lozek, mas é um cara de 23 anos e eu acho que também vem para ser uma referência. Time montado então para a segunda temporada, mano. A gente pode notar que a gente, além de ter aquela subida de nível que a gente falou durante a temporada passada, a gente tem também com contratações para essa temporada. Ou seja, o time está praticamente num todo, num outro patamar, velho. Estamos num outro nível aí. E a gente vem com o Girona agora muito mais competitivo e também mais rejuvenescido, mais jovem. Vamos ver se dentro de campo esses caras vão render o que a gente está esperando, porque se na temporada passada eu já não tinha todas as expectativas assim e tal, nessa história é diferente. Menos que uma Champions League eu nem comi, brincadeira, brincadeira. Chegamos aqui no meio da temporada, vamos ver como é que está o time. Ora, 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 na La Liga a gente subiu uns degraus, hein. Pelo visto nós não vamos brigar por título mesmo, mas um G4 ali é uma realidade. O time é terceiro lugar, 33 pontos e está no bolo, né. É isso que a gente precisa manter por enquanto. Além disso, na disputa da Europa League, o nosso time passou com uma campanha excelente. Foram seis jogos com quatro vitórias e dois empates e a gente se classifica em primeiro invictos. Num grupo que estava difícil, a gente tinha base, a gente tinha besictas ali, a gente consegue se classificar. Eu diria que o nosso grande problema é na janela de transferência, né, mano. Como a gente não tem um time tão influente, muitos jogadores simplesmente querem sair, velho. E aí aconteceu de novo, o Valéry quis sair, a gente não conseguiu segurar. O Barley até pagou bem, né, então beleza. E leva aí o nosso meia direito. Mas isso abre uma lacuna, porque o nosso elenco fica sem profundidade. A gente não tem boas opções no banco. Então, essa janela a gente vai focar realmente em encorpar esse time da gente. A fórmula é contratar jogadores que sejam bons de bola e um pouco mais jovens do que os que já estavam aqui em média, né, porque a gente é um time mais envelhecido. Mas, lógico, pensando em compor elenco. O primeiro deles é o novo goleiro reserva. Trata-se de Martínez, que chega para o nosso time aí para ser uma opção viável ali para o nosso gol. A gente não tinha um goleiro de um nível bacana na reserva. Agora tem um Josef Martínez do Ienova por R$4,500, buscando aí no mercado italiano. Goleiro de 27 anos é uma boa opção. Sem dúvidas nenhuma, o sistema defensivo da gente era o que mais carecia de um olhar clínico aí para repor opções viáveis. E a gente vai trazer aí o Vinagre para ser o nosso novo lateral esquerdo. A gente não tinha reservas para as laterais. O Iancouto joga pela lateral e joga de ponta, porque ele está jogando de ponta, né? Então, a gente traz o Vinagre do Hull City por R$5,800. É um lateral de 26 anos, interessante. Mas a gente traz também um novo lateral direito, tá? Então a gente vai reformular bastante essa parte defensiva, porque realmente carecia muito. Pela direita, o escolhido foi o Pozo. E todos esses jogadores com esse mesmo perfil de serem jogadores com idade ok, não são velhos, também não são muito novos, né? Mas também garantem uma certa evolução. E baratos, né? R$6 milhões aí. A gente não está, claro, torrando muito dinheiro que não tem. E 26 anos aí. E para fechar, meus amigos, a gente vai novamente ao futebol italiano. Dessa vez para trazer uma posição um pouco mais ofensiva. Já trouxemos laterais, já trouxemos goleiro. Nosso meio campo, ele está, digamos assim, bem formadinho, né? A gente tem aí umas opções. Faltam os atacantes. Então a gente vai em busca de um ponta, tá? Ou meio campo, pode se chamar. Ele joga pela meia direita. Contigliere, do futebol italiano, foi o escolhido para vestir a camisa do Girona. Ele foi trazido do Empoli por quase... Vamos fechar aqui 10 milhões, vai. 10 milhões de euros. E seguindo os passos dos anteriores, é um jogador que pode evoluir bem. Chega com status bacana ali para um bom reserva. Mas é mais novo, tá? 23 anos. Então ainda dá para esperar uma evolução maior dele. Dessa forma, após usar essa janela para focar muito mais em compor mais o elenco, a gente tem um time agora mais encorpado, mais formado, mais competitivo. E que dá para segurar mais de uma competição aí com mais tranquilidade, né? Ficou interessante. Já temos um elenco bem interessante aqui, hein? Desse Girona, velho. Já dá para esperar grandes coisas. Vamos ver se em campo eles vão fazer isso também. Pois muito bem, meus amigos. Olha aí os resultados chegando, rapaz. A gente não foi campeão da La Liga naquela primeira temporada como na vida real. Porém, estamos conseguindo dar um passo importante aqui para crescer o nome do Girona. E no segundo ano, a gente tem o time vencendo o Real Madrid na primeira fase da Copa 2x1. Depois a gente passa ali pelo Bilbao uma sacolada 4x0. Depois a gente passa pelo Alavés por 1x0. Passamos na semifinal pelo Barcelona. E faremos a final da Copa do Rei contra o Mallorca. Sim, Girona vai disputar um troféu. E o curioso é que a gente vai ter um jogo até bem alternativo, né? Nós teremos ali o Mallorca pela frente. Não é nenhum gigante lá da Espanha. Tudo bem que tem o detalhe de que a gente eliminou dois gigantes, né? Barcelona e Real Madrid. Então, até por isso, eu acho que a gente fez muito por merecer essa taça, mano. Então, vamos com tudo. A gente está com o desfalque do Lozac, que vai ser um desfalque sentido. Mas o Dovbic, eu acho que ele pode assumir a resposta sim. E eu confio nesse time que está muito encaixadinho, muito forte. Vamos, Girona. Em busca do primeiro título de alto nível do Girona. E conseguimos! O Girona vence seu primeiro título de primeiro escalão na história. Na história de 93 anos, cara. Tsagankov marca duas vezes. E o Alex Garcia marcou dele com um minuto ali. A gente tomou os gols do Broha e do Manfray. Mas não conseguiram nos parar. E vencemos a Copa do Rei, senhoras e senhores. O Girona é campeão nacional. De quebra, nós tivemos o Tsagankov, que fez três gols aí na competição. E o Lozac, na quarta colocação da artilharia. Ou não é vice-liderança, né? O Garcia ainda aparece com dois ali. O Herrera também. E nas assistências, o Kurt Jones foi líder com três passes pra gol. Mas se o nosso time foi campeão nacional pela primeira vez em sua história, chegou a hora da gente buscar o primeiro título internacional. É, meus amigos. Na Europa League, a gente não estava pra fogo de palha, não. Nos 16 avos ou 8 avos ali, a gente passou pelo Arsenal. Final, 7x6 nos pênaltis, depois de um agregado em 2x2 em casa e 2x2 fora, 4x4 no total. A gente chega nas quartas de final passando pelo Ajax. 3x2 contra o gigante holandês. E chegamos às semis enfrentando a Juventus. E a gente meteu 5x1 na Juventus, cara. Surpreendente, a gente atropela a Juve. E teremos, então, Girona e Benfica pela final da UEFA Europa League. É um adversário bem qualificado do outro lado. Inclusive, a gente esteve reconstruindo essa semana passada, né, no Benfica. O Márcio Leonardo fez história por aqui. É o Arthur Cabral titular. E vamos com tudo, cara. Nós vamos simular aqui. Quero jogar essa partida aqui porque eu acho que é um título muito palpável na vida real também pro Girona, né, em pouco tempo. Então, é bem interessante a gente jogar aqui essa final, pelo menos com os melhores momentos. Porque se a gente vencer, é o primeiro título internacional na história desse clube, cara. A gente faz história com o Girona. Então, vamos nessa. Valendo taça de UEFA Europa League pra esse elenco que a gente montou já nessa segunda temporada. Olha isso, mano. A gente vai ter um pênalti aos 30 minutos. E é o nosso craque na bola e capitão. Tzagan Kov bateu. Meu Deus, e o goleiro pegou, velho. Benfica desce. David Neres. Pega o nosso goleirão. Chegou ali e nem piscou, bicho. Tô com ela, vamos lá. Bola com o Miguel. Nossa, os dois laterais são muito bons, cara. Sequei pouco, graças a Deus. Opa, outro pênalti. Tem que ter personalidade, Sagan Kov, hein. Vai de novo. Bateu e fez. Agora sim. Agora sim. Abre o placar o Girona com o Sagan Kov. 1x0 aí no segundo tempo, hein. Vamos lá. Vem bola em velocidade. O lançamento pro Lozek. Grande posição do Lozek. Botou na frente e bateu pro gol. Gol. Tá lá dentro. O Girona faz mais um. Lozek, nossa camisa 10. A grande contratação pro ataque brilha na final da Europa League, cara. Não sei como o jogo tá 3x0, né. Saiu até um gol que eu não vi aqui. E eles descem com o Arthur Cabral. Bota na frente e vem o Benfica. E diminui com o Arthur Cabral. O Girona toma o gol. E agora, meus amigos, amarra as almas aí. Calma. Tem jogo ainda. Coxo botou na frente. O goleirão saiu. Meu Deus. Tirou a defesa. E acabou. E acabou, meus amigos. Conseguimos. Nessa segunda temporada, então, a gente já conquista um título nacional. E conquistamos pela primeira vez um título internacional com o Girona. Vencendo o Benfica na final da UEFA Europa League. Outro gol ali que a gente não tinha visto tinha sido o Kurt Jones, né, aqui no jogo. Fechamos essa segunda temporada de Girona, então, com mais um troféu. E o time da gente definitivamente sobe de patamar, cara. Agora a gente já pode vislumbrar um futuro muito mais brilhante também. Vamos embora. Nós tivemos não só o título da Europa League, mas protagonismos individuais dentro da competição. Com o Tsagankov sendo artilheiro. A gente teve o Garcia em terceiro com sete gols marcados também. E nas assistências, o Kurt Jones foi o líder. Cinco assistências. E ele está participando bastante do time mesmo, hein. No campeonato espanhol, ele foi também o mais bem colocado da gente. Com seis assistências aí no quesito. Só não teve mais destaque do que o Tsagankov, que fez 17 gols na temporada. Ficando ali em sétimo lugar na artilharia. E o Lozek ficou em décimo primeiro com 15 gols. No entanto, ele jogou menos partidas devido à lesão, né. E depois de ter caído um pouco de rendimento na temporada passada, no segundo turno, dessa vez a gente se segurou entre os líderes e terminamos o espanhol em quarto lugar. E olha, ficamos atrás apenas do trio mais rico, né. E ainda beliscamos ali o Atlético de Madrid, cara. Ficamos a um pontinho só deles. O time mostra uma evolução aqui notória na liga. Mas obviamente que a gente focou todas as nossas forças nas competições de mata-mata, que eram aquelas que a gente tinha mais condições de vencer. Não à toa nós vencemos, né. A segunda temporada tem uma virada de chave. A gente já tem jogador marcando 31 gols, que é o caso do Tsagankov. O Lozek, mesmo jogando menos, marca 21. O Garcia, 19. Cara, o Garcia é muito bom, velho. Ele é um achado, cara. Tem 28 anos, mas segue evoluindo e fazendo muito gol. Já nas assistências, essa foi a temporada do Kurt Jones, hein, mano. Se adaptou muito bem. 14 passes na conta do homem. 10 no Tsagankov. No geral, o Tsagankov já chega a 88. O Martínez lá, o lateral, 87. O Vivian, 86. E o Gutierrez, 84. Além do Kurt Jones e do Garcia com 84. E do Chevalier com 83 aqui também. Cara, o curioso desse time é, por enquanto, né, velho? A gente tem um time que é totalmente mais forte na parte defensiva, cara. Acho que a maioria aqui, 70% dos jogadores aqui melhores são da área defensiva, né. Vamos ver se vai continuar nesse estilo, porque eu tô gostando do que tá tendo de resultado. Eu que não vou reclamar de um time campeão de duas Copas já na segunda temporada, mas agora é a prova de fogo. Vamos pro terceiro ano, com o Girona jogando Champions e com o time agora tendo o foco dos holofotes nele. Mas o lado bom de se ter os holofotes é que a gente passa a ter um baita orçamento de time grande também, né. 133 milhões de euros pra investir no Girona nessa temporada. E lógico, como eu sempre falo, com novos dinheiros vêm novas responsabilidades. Agora as expectativas já são da gente, pelo menos, repetir a campanha dessa temporada nacionalmente, né. Chegando na Champions e vencendo a Copa. E tentar beliscar uma semifinal de Champions. Cara, vamos combinar, né. Uma semifinal de Champions aqui pro Girona já seria espetacular. Vamos ver se a gente consegue, de repente, até mais que isso. Partimos, então, pra temporada mais decisiva aqui do nosso reconstruir. E pra começar com os dois pés na porta, a gente tem que começar arregaçando nessa janela de transferências. E é isso que a gente faz, meus amigos. Contratamos logo uma estrela pro time, Coman. Que não vinha sendo mais tão protagonista no Bayern de Munique. E vai chegar pra ser o cara desse projeto. Já com o time bem mais estruturado, com muito mais dinheiro pra gastar. E com um elenco bem mais competitivo também. O francês vem diretamente do Bayern por uma bagatela, tá. Saiu caríssimo pra contratar o Coman. Mas a gente tá com dinheiro e a gente tá com grandes projetos pra essa temporada de Girona. Então, meus amigos, abemos um novo ponta esquerdo de altíssimo nível. Custando 62 milhões de euros aos nossos cofres. Mas que garante, com certeza, uma qualidade ímpar no nosso elenco. E um jogador que sobe de patamar ali a posição, sem dúvidas nenhuma. O Ian Couto foi muito útil. Mas agora ele vai dar lugar aí ao Coman. E junto a ele a gente contrata também um outro jogador de alto calibre aqui pro nosso time. Um volante, meus amigos. Que vem diretamente do futebol inglês. A gente precisava de um cara que pudesse aí garantir qualidade na meiuca. Visto que nós tínhamos o Herrera, que foi até bem. Mas é um cara que estagnou, não tá mais evoluindo. E agora a gente fecha com o Edson Álvarez. Que vem pra ser o volante ali. Primeiro volante. Cabeça de área do nosso time. E é um jogador que garante muita qualidade de saída de jogo. Mas também muita marcação, né? Ele custa 40 milhões aí pra gente tirar ele do West Ham. E chega com status de titular absoluto. Vendo aí, então, a gente gasta na faixa de 100 milhões nessa janela. Mas acho que dá pra dizer que foi muito bem gasto, né? A gente praticamente fecha o time. Contrata dois jogadores de altíssimo nível pras duas posições. Que ainda tínhamos ali jogadores um pouco mais fracos, digamos assim, né? Passamos a ter um elenco melhor, porque o Ian Couto e o Herrera passam a ser reservas úteis pra gente. E a gente tem, então, um time titular extremamente competitivo pra encarar as competições que nós teremos nessa terceira temporada. Simbora, então, porque o Girona... Aquele Girona que era meio que surpresa, brigar ali nas primeiras colocações, não é mais assim, tá? Agora já é um Girona que todo mundo espera que consiga ser um destaque nas principais competições. Vamos ver como é que ele vai sair. E bem, a gente vai chegando no meio dessa terceira temporada com o Girona, de fato, mostrando a que veio. A gente segue nas disputas ali pelas primeiras colocações da Liga. Eu esperava um pouco mais, esperava que a gente já estivesse ali em primeiro, segundo e tal. Mas estamos na briga, né? Estamos aí a cinco pontos do líder, que é o Barcelona. Está tudo em aberto. E a gente tem todo o segundo turno pra tentar buscar esse troféu que a gente vem perseguindo há alguns anos aí da La Liga, cara. Mas acho que chegou a hora. Vamos na fé, velho. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, nós tivemos uma final caseira da UEFA Super Cup. E vencemos mais um troféu internacional. O Girona bate o Real Madrid por 2x0 e conquista aí a taça de super campeão da Europa. Além disso, nós fizemos uma baita campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões, com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mesmo num grupo difícil com Juventus e Sporting. A gente vai pegar aí o PSG. Vamos pegar a pedreira, mas essa fase de grupos mostra quanto o nosso time vem competitivo pra essa Champions League, hein, cara? Dá pra esperar grandes feitos. Principalmente porque a gente pode ver aqui que o elenco da gente tá evoluindo muito bem. Nós temos já o primeiro noventinha, que é o Zagankov. Só que a gente não tem muito é dinheiro, tá, pessoal? Então a gente vai ter que maneirar um pouco mais na janela, já que nós não temos mais um orçamento tão alto. Gastamos muito pra trazer jogadores que estão rendendo bem, inclusive, né? E vamos trazer um novo zagueiro aqui pro time. Ele vem pra compor o elenco. Estamos falando do Bueno, que chega aí no time pra ser um reserva de luxo. É um zagueiro experiente que pode garantir aí uma opção interessante no banco. É um jogador que veio do Wolverhampton por 23 milhões de euros, tá? E tem 28 anos. Então vai ser aí naquela média de um bom jogador reserva. Com a chegada dele, nós fechamos o time. E coisa rara que acontece aqui no Reconstruindo, tá? Porque nós gastamos praticamente todo o dinheiro que a gente tinha que encaixar, mano. Esses 2 milhões aqui, eles não serão suficientes pra renovar o contrato de todo mundo. Então vai ter gente que não vai receber aumento aí. Mas a gente praticamente gasta tudo. E esse é o time do Girona que a gente faz depois de 3 temporadas. Tô muito curioso pra ver qual vai ser o resultado, porque é um time muito jovem. E a galera tá evoluindo. Então esse time deve crescer de rendimento na reta final. Vamos ver como é que vai ser. Muito bem, senhoras e senhores. E aconteceu. 3 anos depois do Girona ameaçar, a gente finalmente consegue se segurar e ser campeões da La Liga. Tivemos o melhor goleiro da competição e vários representantes no time do campeonato. Como o goleiro e o Rulozec. Confesso que eu esperava que iam ter mais, hein? Foi só 2. Que isso. O Girona vence o campeonato com 84 pontos. E aí, falar pra vocês. Se o Girona manter a média que ele tá na vida real, ele faz mais ou menos por aí, hein, velho? Tão deixando sonhar, cara. Vou torcer muito. Acho que todo mundo que não é Barcelona, Real Madrid ou Atlético tá torcendo pro Girona aí no campeonato espanhol, né? 26 vitórias, 6 empates e 6 derrotas aí na competição. Ainda tivemos o melhor ataque da competição. E a terceira melhor defesa, cara. Foi realmente um título incontestável. Não fomos tão bem na Supercopa, né? A gente acabou caindo na semifinal ali pro Real Madrid. Nem na Copa da Espanha, que a gente passou ali na primeira fase pelo Leganês. Mas caiu logo em seguida pro Levante, cara. E o Real Madrid foi campeão também. E o Real Madrid, que vem sendo essa pedra no sapato da gente, vai ter mais um encontro conosco nessa temporada. Sim. Será contra eles a final da Liga dos Campeões. O Girona passou nas oitavas de final pelo PSG. Em um confronto dramático, a gente elimina eles por 6x5 no agregado. Fomos buscar na volta aqui na nossa casa. O estádio só cabe em 13 mil torcedores, mas é um estádio que pulsa junto com o time, cara. É um caldeirinho. Nas quartas de final, a gente passou ali pelo Barcelona 4x3. Mais um confronto nacional, né, cara? E a gente passa mais uma vez no drama. Depois a gente elimina o Bayern de Munique nas semis. E com resultado positivo lá na Allianz Arena, né, cara? A gente conseguiu vencer eles fora. E chegamos a essa grande final contra o Real Madrid. Mas é importante lembrar que a gente só chegou até aqui porque a galera está jogando fino, meus caros. O Lozek é líder de artilharia da Champions com 9 gols, inclusive. E não vai ser ultrapassado, né? A não ser que o Bellingham faça 2 ali na grande final. Mas pelo menos ele já garante uma das primeiras colocações. E o Garcia vem com 5 assistências aí, sendo destaque também nessa Champions. Além disso, no Campeonato Espanhol, a gente teve o Tsai Gankov com 22 sendo vice-líder de artilharia. E o Lozek com 21 sendo o terceiro colocado. Com direito a Kurt Jones com 8 passes ali em sexto. E o Coman com 6 passes também aparecendo na lista de assistência. Kurt Jones mais uma vez é o grande destaque do time dos passes com 11. E dessa vez ele foi mais artilheiro, fez 11 gols também. A gente tem também aqui destaque para o Garcia, que foi muito bom nas três temporadas. E eu tenho que rasgar elogios sempre, né? Um jogador que realmente me conquistou aqui esse meio campo do Girona, mano. E a gente tem o terceiro aqui nas assistências do Tsai Gankov, que é craque, né? Foi o vice-líder na artilharia, atrás apenas do Hulozek, que deu uma boa evoluída. Ele teve uma lesão aí durante as duas temporadas, né, cara? Se não fosse isso, eu tenho certeza que ele teria ido ainda mais longe aqui na evolução. O Tsai Gankov chega aí a 91 e 30 gols. Coman chega a 13 gols. Fez uma boa primeira temporada aqui, 20 participações. E fechamos com o Kurt Jones. Tecnicamente a gente tem o Tsai Gankov com 91, mas a gente tem aqui o Arnal Martínez com 89. Facilmente um dos melhores laterais direitos do jogo para o modo carreira. Impressionante esse lateral aqui do Girona, hein, mano? Só 24 anos ainda. E o Vivian chega a 89, também baita zagueiro. Curtis Jones com 86 junto com o Garcia, com o Man. E com 85 a gente tem o nosso goleirão. E o Guterres, nosso lateral esquerdo ali, além do Álvares e do Lozé. Vamos lá então, porque nos encontramos de novo. O Real Madrid vem sendo uma pedra no sapato da gente aqui, mas a gente vem conseguindo ganhar títulos em cima deles também. Então vai ser um confronto aberto e o Girona vai em busca da sua primeira Champions jogando aí contra o maior campeão do torneio. Façam suas apostas, meus amigos. Inclusive, façam suas apostas na Parimet, patrocinadora do vídeo de hoje. Link na descrição. Usa o meu cupom BALLS e entra pelo meu link que tá na descrição que você vai ter o seu primeiro depósito dobrado por lá. Fechou? Vamos pro jogo, vamos pro jogo, porque agora o bicho pega. Simbora então, vou tá jogando no nível Ultimate aqui, tá pessoal? Coloquei o segundo uniforme aqui do Girona, porque eu acho ele muito bonito. Eu acho até mais bonito que o principal, cara. Eu não vou mentir. Vamos nessa. O chute do Bellingham. Não pode deixar passar não, porque ele tá brigando pela estilharia, pô. O rivalinho já fez a defesa. Zagankov. Kurt Jones. A bola é boa pro nosso Latera. Olha como ele é bom, mano. Que bola. Pro Losek. E já tá lá. O primeiro saiu, meus amigos. E é do jeito que o Girona joga, né, mano? Transição muito rápida de pé em pé. Velocidade e explosão. E a gente faz um a zero contra o Real. Uma baita jogada pelo lado direito. Esse Arnal é muito bom lateral, mano. Pelo amor de Deus. E aí vem a assistência de Zagankov pro chute do Losek. O time tá azeitado. O time tá azeitado. Tô falando. Vem o Coman, limpou no meio de dois. Que jogadaça do Coman, moleque. Alex Garcia bateu o golaço. Que isso. Joga demais esse Girona, meu amigo. Minha nossa senhora. O Coman deu um elástico e passou no meio de dois. Deu a assistência. Alex Garcia veio de trás. E prova que ele é um meio de campo arizurdo, meu nobre. Meu Deus, que meia. Que meia esse do nosso time. Vem jogada deles. A bola é aberta pro chute do Veliz. E o Real Madrid já diminui no primeiro tempo. Belo gol do atacante deles. Vem o Garcia na bola. O Modric afastou. Ela tem sobra de Zagankov. Meu Deus. Se o Courtois não mete o braço ali, meu amigo. Era um golaço. Mais uma bola perigosa. Luzek. Olha a bola vai entrando. Meu Deus. Ele ia frangando, velho. E aí eles vão ter a chance. Tira a defesa. Mas vamos ter a chance, hein. Vamos ter a chance de matar o João Garcia. Botou na frente. Sai jogando com o Zagankov. Vem o ucraniano. Limpou. Real Madrid fica com ela. Bellingham. Na frente. Do nada me meteram um Griezmann aqui no Real Madrid. Mas a gente ficou com ela. E aqui acabou. Deu a zebra, meus amigos. Espetacular, cara. Esse time do Girona não é fabricadeira, mano. Com direito a um time que manteve uma parte da base desse atual Girona. Com o Garcia brilhando na grande final. Com o Arnal jogando muito ali na lateral direita, por exemplo. A gente, e claro, o Zagankov, né. Jogando fino. A gente tem o Girona encarando o Real Madrid igual pra igual. Peitando o Real, indo pra cima, se trocando e vencendo. Vai levantar a taça o Zagankov porque o Girona é campeão da Liga dos Campeões. E a gente pega um time na primeira temporada que vislumbrava o primeiro título de alto nível. E termina, depois de três anos, vencendo uma La Liga, uma Copa do Rei, uma UEFA Europa League, uma Supercopa da UEFA. E agora uma Champions League. Que construção, né, cara. Não é nem reconstrução. É uma construção maravilhosa aqui do Girona. Construção no sentido do time ter começado a ganhar tudo agora. Porque já é um time, não é um time novo, não é um time antigo, um time tradicional. Mas que finalmente chegou aí ao seu auge. Espero que vocês tenham curtido o vídeo que vocês tanto pediram, meus amigos. Comentem aí também qual é o próximo reconstruindo que vocês querem ver. Que eu vou ter o prazer de fazer pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal. E também de clicar no sininho pra receber as notificações. Se você gosta de fazer aquelas betzinhas de cria, link na descrição da Parimet, patrocinadora do vídeo de hoje. Casa de apostas com as melhores odds do Brasil. E lembrando, usando o meu cupom BOLS, você dobra seu primeiro depósito. Por lá, em bônus. Basta fazer o seu cadastro pelo meu link na descrição. E usando o cupom que você vai estar recebendo aí esse bônus sensacional. Vou ficando por aqui então. Confere os vídeos que eu vou estar sugerindo pra vocês aí na tela. Um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu. E fui. E aí E aí Tchau.